E aí galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Fabrício, esse é o meu primeiro vídeo aqui nesse canal novo e o meu primeiro vídeo vai falar sobre um gabinete novo que eu comprei tem um gabinete e uma pasta térmica, mas essa pasta térmica vai ficar pra um segundo vídeo eu vou explicar tudo sobre ela, porque que ela é uma pasta térmica muito boa que eu vou usar também pra fazer overclock no meu computador eu comprei esse gabinete na intenção de fazer um upgrade no meu atual computador porque eu comprei algumas peças novas com placa-mã e watercooler e não encaixou direito no meu gabinete que eu tenho, então eu tive que fazer algumas adaptações e até mesmo assim o watercooler bateu na memória RAM, então ficou um negócio meio estranho e eu decidi comprar esse gabinete novo que tava na promoção o modelo dele é um Deep Cool Matrix 50 V3 e a gente vai fazer o unboxing dele junto aqui esse aqui vai ser mais um apanhado geral do gabinete e depois eu vou fazer um vídeo com análise e mostrando melhor as dimensões e como vai tudo se acomodar dentro dele vamos lá? bom, eu já fiz alguns vídeos de unboxing, mas eu nunca postei no YouTube mas o gabinete me dá um pouco de medo de fazer unboxing porque é uma caixa muito grande e é difícil de fazer o unboxing então eu vou tentar cortar a parte de baixo da caixa e puxar ela pra cima depois vamos ver o que vai dar então, apanhei um pouco pra caixa mas eu consegui cortar a parte de baixo e agora vamos ver aqui como é que é o gabinete bom, vamos então pra segunda parte do unboxing porque vão ser dois unboxings a caixa, na verdade, da Terabyte vem aqui ao redor de tudo até porque eu comprei também um kit com três coolers esses aqui são os Deep Cool RF 120 esse gabinete aqui, ele não vem com fãs então eu tive que comprar eles separados eu vou fazer um outro vídeo fazendo unboxing e explicando um pouco mais sobre eles mas a Terabyte manda uma caixa ao redor pra, enfim, ficar mais protegido e porque tinha isso aqui junto também que eu vou deixar pra um outro vídeo vou colocar aqui pra cenário então vamos continuar com o unboxing aqui eu acho que agora eu vou fazer o mesmo estilo que eu fiz antes porque vai dar certo esse aqui é o Deep Cool Matrex 55 V3 vamos tirar tudo isso aqui e vamos ver mais de perto como ele é bom galera, vamos lá que eu tô doido pra tirar isso aqui e tudo e ver como é que o gabinete é por dentro vamos lá com todo o cuidado do mundo ele é bem pesadinho até eu achei até que pelo valor que eu paguei ele eu encontrei ele na promoção por 410 reais na Terabyte eu pensei que ele fosse talvez ser meio mal construído mas eu olhei uns reviews dele e ele é um gabinete realmente muito bom e bem espaçoso que não vai mais ter aqueles problemas que eu tenho com o meu gabinete atual de não caber o Water Cooler e por causa da altura da memória RAM então vamos lá bom, então começando aqui pela parte de cima do gabinete ele tem não sei se vocês vão conseguir ver aí um filtro de poeira aqui vai ficar o Water Cooler ele suporta aqui em cima Water Cooler de até 280 milímetros o meu é de 240 milímetros então vai caber certinho e aqui na parte da frente ele suporta o Water Cooler de 360 milímetros algumas pessoas estavam falando dele que ele não tem entrada de ar pela frente porque ele tem esse vidro mas aqui pelos lados se você colocar os coolers puxando o ar para dentro eles vão conseguir ter uma passagem de ar por aqui aqui na parte de cima tem um botão de Power dois USB 2.0 um USB 3.0 um botão para controlar os LEDs que você pode controlar a cor dos fãs se você quiser pelo botão ou também você pode controlar pelo software da sua placa mãe e tem duas entradas de áudio uma de microfone e uma para a saída do áudio mesmo aqui atrás aqui vai ficar a fonte aqui tem as baias que vai ficar provavelmente a placa de vídeo talvez alguma outra placa de expansão aqui tem um lugar para mais um cooler que eu vou aproveitar do meu gabinete antigo e aqui vai o espelho da placa mãe basicamente por fora é isso aqui tanto na frente quanto aqui do lado ele tem um vidro temperado que é meio fumê é muito bonito vai dar um aspecto muito legal depois que o PC estiver pronto antes de finalizar esse vídeo eu vou tirar a tampa aqui dele para a gente ver mais ou menos como ele é dentro mas o propósito desse vídeo vai ser mesmo mostrar o unboxing eu vou fazer um outro vídeo sobre ele falando mais sobre as dimensões o espaço que tem para o cable management aqui atrás que é uma parte muito importante como vai ficar tudo acomodado aqui dentro mas isso vai ser para próximos vídeos aqui vai ser mais um unboxing e uma olhada rápida assim por cima dele para ver como ele é e as características dele então eu vou tirar a tampa aqui do lado e depois a gente continua a tampa é bem fácil de tirar ela fica encaixada aqui em cima então se você tirar todos os parafusos ela não vai cair no chão isso é um ponto muito bom porque se você tirar aí meio desprevenido pode ser que ela caia no chão se sabe e aqui é o espaço dele ele tem espaço aqui dentro até para uma placa mãe EATX que são aquelas placas mães enormes então a minha placa mãe é micro ATX então ele com certeza vai ter espaço aqui e vai sobrar e o legal que eu achei desse gabinete aqui em específico a maioria dos gabinetes novos vem com isso mas o meu ainda não tinha é esse PSU Plate aqui onde fica a fonte então a minha fonte não é modular e os cabos vão ficar todos escondidos aqui e vai ficar muito mais bonito aqui eu já vi que tem os cabos dos conectores aqui em cima USB, do power, do reset, enfim ele fica um pouco visível mas não vai dar para ver quase porque aqui vai ter meu water cooler tampando então eu acho que vai ficar bem legal ele já vem com os parafusos aqui montados eu vou tirar a parte aqui de trás porque aqui embaixo tem os parafusos que vem junto com ele então vamos tirar essa parte aqui e vamos ver o que mais tem então essa tampa aqui atrás ela é obviamente fechada a partir daqui de trás ninguém quer que apareça porque todos os cabos vão ficar aí então vai ficar meio feio sim às vezes a gente faz um cable management bem feito mas mesmo assim fica alguns cabos feios aqui na parte de trás então aqui tem todos os cabos tem uma controladora aqui para você ligar os seus coolers se você quiser ligar eles mas esses coolers aqui já vem com uma controladora então eu vou usar a controladora que vem com eles para poder controlar pelo Polychrome Sync que é o software de controle de RGB da SROC que é a marca da minha placa móvel aqui embaixo tem um lugar para colocar os HDs enfim, aqui tem parafusos, conectores tudo o que você vai precisar para montar a sua placa mãe enfim, os componentes aí dentro isso é uma parte muito boa que na primeira vez que eu comprei o meu computador eu não sabia se isso vinha junto eu acabei me afobando e comprei parafusos separados que é desnecessário legal também que a Deepcool manda aqui umas presilhas para você já prender os cabos aqui atrás e ficar tudo mais legal isso é bem legal, bem interessante não sabia que vinha junto tem alguns extensores aqui para os coolers e os conectores para o RGB eu até me esqueci de falar ele tem uma faixa aqui a princípio é uma faixa endereçável então é controlável também pelo software da sua placa mãe você vai conseguir sincronizar tudo todos os LEDs vão ficar iguais enfim, da sua placa mãe, do seu gabinete e basicamente é isso você tem os conectores dos botões power e também de um USB 3.0 basicamente é isso pessoal essa foi a apresentação bem rápida e um unboxing bem resumido do gabinete da Deepcool foi uma promoção bem boa que eu achei eu acho que valeu a pena mesmo no meio da pandemia com os preços de hardware elevadíssimos eu consegui esse gabinete na faixa de R$400 eu vi vários reviews antes de comprar então eu gostei bastante dele e na primeira impressão eu estou bem satisfeito com a qualidade e com a beleza também do gabinete então é isso pessoal, esse é o primeiro vídeo não se esquece de deixar o joinha aí se você curtiu vão ter mais vídeos de eu falando sobre os coolers eu vou montar eles aqui também, vou fazer vídeo mostrando tudo como vai ficar depois e também vou fazer vídeo da minha pasta térmica nova que é uma Thermal Grizzly eu vou fazer a troca, eu já utilizei ela, é muito boa para overclock enfim, para qualquer uso que você precisar é uma pasta com uma condutividade térmica muito boa mas vai ficar para outro vídeo então era isso pessoal valeu por assistirem até agora e até mais valeu!